Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar fazendo mousse de limão usando suco em pó. É muito fácil essa receita. Os ingredientes são um creme de leite, um leite condensado e um suco em pó. Se você quiser mais aerado o seu mousse, você coloca um envelope de gelatina em pó sem sabor e em color. Você só segue as instruções do rótulo e pode estar adicionando. É muito fácil, você vai ter o leite condensado, colocar tudo no liquidificador, o creme de leite, e o suco em pó. Eu tô usando a marca Tang, mas vocês podem usar a marca que vocês quiserem, que dá super certo. Aí é só fechar e bater até ele ficar bem homogêneo. Gente, o mousse já tá pronto, eu bati em torno de uns 4 ou 5 minutinhos, ele fica super consistente já. Olha que meu creme de leite ainda não tava gelado, mas se vocês colocarem na geladeira antes de bater, ele fica ainda mais consistente e fica muito saboroso. E aí Gente, aqui o mousse pronto, eu vou levar ele pra geladeira. Vou deixar mais ou menos 2 a 3 horas, porque eu gosto dele bem frio. Se vocês gostaram da receita, deixe seu like, se inscreva no canal.